Ah, 2021. Você está prestes a acabar. Falta bem pouco. E na sinceridade, ainda bem, pois eu não aguentava mais você. Enfim, eu não deixaria esse momento passar de boa. Por isso, eu fiz um álbum de recordação. Olha aqui. Retrospectiva 2021. Tá bom, né? Vou te mostrar. Se anima, pô. Pois relembrar é viver. Janeiro. Um mês bem conturbado no mundo. A pandemia do coronavírus só dava mais dor de cabeça a cada dia que passava. Muitos países tiveram quedas astronômicas em seus PIBs, como Brasil, México, Espanha, Turquia, Argentina e muitos outros. O dólar também estava muito alto. E o caos estava prestes a acontecer. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, os apoiadores do Trump invadem o Congresso americano durante uma sessão de contagem de votos da eleição. Eles acusavam os votos de fraude. Eles também queriam uma nova contagem dos votos. Coisa que não aconteceu. E no dia 20, Joe Biden toma posse e se torna o mais novo presidente americano. E não foi só nos Estados Unidos que ocorreu eleições. Não. Em Portugal, Marcelo Rebello foi reeleito presidente. E também, infelizmente, o Covid-19 na época já havia contaminado mais de 100 milhões de pessoas ao todo. Porém, essa situação iria melhorar aos poucos, graças à vacina do coronavírus. A vacina, que já estava se espalhando por todos os continentes, chegando até no Brasil, tendo as vacinas feitas pela Pfizer, AstraZeneca, Coronavacin, Johnson & Johnson, entre várias outras. Já em fevereiro, logo no dia 1º, Biamar leva um golpe de Estado, transformando o país numa ditadura militar novamente. Em março, a vacinação avança em todo o mundo, principalmente na Europa. No planeta, já havia mais de 75 milhões de vacinados e uma diminuição dos casos. No dia 4 de abril, 209 pessoas morrem na Indonésia e Timor-Leste, pelo ciclone Seroja. E já 5 dias depois, morre o príncipe Felipe, esposa da rainha Elizabeth II do Reino Unido, após alguns problemas de coração. No dia 16, Raul Castro renuncia do poder de Cuba, passando poder para Miguel Dias. Assim, se encerra seis longas décadas de governo dos irmãos Castro no país. Em maio, no dia 6, Israel e Palestina se confrontam, após uma manifestação israelita na região. E já no dia 11, Israel ataca a faixa de Gaza, enquanto o Hamas, grupo militar da Palestina, ataca Israel. Só foi no dia 20, que a treta se esfriou de vez, após pressão internacional. No dia 16, morre Bruno Covas, prefeito da maior cidade do Brasil, São Paulo, vítima de câncer. Chegamos em junho, onde no dia 9, o Brasil inteiro parou após o começo das buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, em Goiás. E após várias semanas, no dia 28, o encontram e o matam, transformando Lázaro em uma peneira humana. Julho, metade do ano já se passou. No dia 7, o presidente do Haiti, Jovenel Moise, é assassinado, transformando o país em um caos completo. Já no dia 19, Pedro Castillo é proclamado presidente do Peru. Agosto chegou. No dia 15, no Afeganistão, o talibã tomou o poder do país após conquistar a capital, a cidade de Cabu. Assim, começando uma verdadeira era das trevas no país. E já no dia 31, foi oficialmente declarado o fim da guerra no país. Agora, chamado Emirado Islâmico do Afeganistão. Setembro, que no dia 6, ocorre mais um golpe militar, dessa vez na Guiné. No dia 7, que é comemorado a independência do Brasil, ocorre uma série de manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro por todo o país. Já no dia 19, lá nas Ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja entra em erupção. Coisa que deu um pânico geral no Brasil, por causa de um suposto alerta de tsunami. Mas no final, não aconteceu nada demais. Outubro. No dia 3, foram vazados os Pandora Papers. Basicamente, milhões de documentos vazados comprovando o esquema corrupto, envolvendo líderes e celebridades. Já no dia 8, lá no Afeganistão, acontece um atentado terrorista a uma mesquita, a manda do Estado Islâmico. Nesse dia também, o canal chegava a mil inscritos. Já no dia 25, um golpe de Estado acontece no Sudão. Novembro. No dia 16, a França altera o tom de azul da sua bandeira. Já no dia 26, uma nova variante do Covid-19 surge na África do Sul, chamada Omicron. E essa não foi a única variante desse ano. E no dia 30, a Ilha de Barbados se torna uma república, deixando de ter Elizabeth II como rainha. Então, chegamos em dezembro, o fim de 2021. E foi isso. O que achou? Nada demais. Bem, eu acho melhor você correr agora. Ué, por quê? Atrás de você. Ah, me ferrei. Tchau, tchau. E aí